Oi gente, tô de volta. O cabelo tá bem sujo, eu acabei de fazer o corte do cabelo com vocês, então a tesoura ainda está aqui. Se você não viu o corte de como eu corto o cabelo sozinho, vou deixar o vídeo aqui do lado pra vocês conferirem, tá bom? Então vai lá conferir que o vídeo tá super completo. Aproveitando que eu tirei as pontas do cabelo, eu sempre faço um tratamento, então vou tratar agora. Vou testar uma máscara, essa daqui ó, hoje eu vou testar, tô de cacho, meu pudizinho, é uma máscara de coco, tá? De óleo de coco da Salon Line. Bom gente, primeiro quero te convidar você se inscrever no canal se você não for inscrito. Clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho que tá escrito inscrever-se e já clica no sininho do lado, tá bom? Porque daí o YouTube vai te notificar toda vez que eu lançar vídeo novo aqui, beleza? Essa máscara, ela é indicada pra cabelos cacheados. Então hoje eu resolvi testar essa máscara, eu tô com... Há um tempão ela aqui, tem mais de três meses que eu comprei e eu percebi que eu não tinha gravado ainda. Ela tem um cheirinho que lembra muito o leite de coco, ela é branquinha assim, ó. E só que eu usei ela uma vez e eu não gostei, por isso que eu não gravei, porque eu pensei, vou deixar ela de lado, vou testar outras coisas, porque eu sempre tô recebendo produtos pra testar e tudo mais. E essa aqui eu comprei, tá? E eu pensei, ah, depois eu testo. E eu nunca tinha testado, então eu vou falar um pouquinho dela, vou testar ela hoje aqui, primeira mão com vocês. E nós vamos falar a verdade, se realmente funcionou da segunda vez. Ela é indicada pra cabelos ondulados, cabelos cacheados e cabelos crespos. Ela é liberada a no e low pool, ela não tem óleo mineral, nem parafina líquida, nem petrolato. Ela também é de hidratação, tem 500 gramas e diz que é de hidratação e nutrição. Não sei se vai dar esses dois resultados, vamos ver qual resultado vai dar. Tem água de coco, óleo de coco e leite de coco. Então eu vou usar o shampoo e o condicionador, esse daqui, é o Extreme Repair da Prohal. Esses dois tem colágeno hidrolisado e óleo de macadâmia. E o meu cabelo ama e dá sempre um bom resultado. Então eu usei esse shampoo aqui, que ele não resseca o fio, então eu acho que por isso que o cabelo não tá tão ressecado. Então agora eu vou usar a bendita máscara e vamos ver no que dá. Estou aqui, cabelinho lavado, olha como esse shampoo dá brilho no cabelo. Fica super brilhoso. Ó, o que eu vou fazer? Vou botar essa máscara aqui, porque ela é bem consistente. Não vou misturar nada nela, vou só mexer ela, pra ver se ela fica mais... Dá uma aquecida e dissolve um pouco mais, porque ela é super consistente. E é uma máscara que pode ser aplicada até na raiz do cabelo, tá gente? Gente, eu percebi que ela espuma muito, ó, vira uma espuma grossa. A impressão é que essa espuma não adere ao fio. Não sei se com o passar do tempo vai acontecer isso. Mas por enquanto, só tô sentindo ela espumar, espumar, cada vez mais espumar. Bom, meninas, tô de volta aqui, ó, com o resultado do cabelo. O cabelo tá seco ao natural. Agora que o cabelo secou, ele deu um resultado até que bonito, entre aspas, tá? Mas deixa eu falar. Quando eu enxaguei essa máscara, o cabelo ficou parecendo que eu tinha aplicado shampoo. Bem duro, com aspecto duro. Sabe quando você faz reconstrução no cabelo? Quando você põe muita queratina na reconstrução, o cabelo fica com aspecto duro? Essa foi a sensação que eu tive no momento que eu tirei ela do cabelo. Aí o que eu fiz? Eu enxaguei muito, muito bem e condicionei por duas vezes com esse condicionador que eu falei que estaria usando. Por quê, gente? Porque esse condicionador, ele dá resultado de máscara. Se você usar ele, lavar com o shampoo dele, depois aplicar ele, deixar ele uns 5 minutos, ele deixa o cabelo tão emoliente, melhor do que muitas máscaras, tá? Então, por isso que eu utilizei ele. Lavei, passei ele duas vezes. Na segunda vez eu deixei ele agir uns 3 minutinhos pra poder dar um bom resultado. E aí, quando eu deixei ele no cabelo, ele deu uma emoliênciazinha a mais, tá? Porque o cabelo tava muito duro, muito, muito duro. Assim, eu não entendi por que que ficou duro. Essa máscara realmente tá reprovada pro meu tipo de cabelo. Ela não deu certo. Deve dar certo pro cabelo cacheado, tá? Então, eu desisto dela. Vou deixar minha filha usar que tem o cabelo cacheado. Na minha opinião, tá reprovada. A Celuline tem várias máscaras muito melhores do que essa. Aquela é o meu liso desmaiado. Meu cabelo gostou bastante. Tem vídeo no canal. Mas essa não deu. Isso acontece. Às vezes a máscara não dá no meu cabelo. Não quer dizer que não vai ser boa pro seu. Você tem que testar. Mas, enfim. Esse foi o resultado. Super beijo. Obrigada por ter assistido até o final. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.